Oi 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 Ei solta a putaria então ai caralho, então vai Putaria é vida, putaria é vida Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha fé Vem xeré com a cabeluda que vou te passar o pet Ela chega aqui no baile fica de quarto com o bode atravessa Ela chega aqui no baile fica de quarto com o bode atravessa Filha da puta 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 joga a buceta senta senta Ela senta bem gostoso de quarto olha que marrenta Ela fica bem gostoso de quarto olha que marrenta Filha da puta 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 joga a buceta senta senta Ela senta bem gostoso de quarto olha que marrenta Ela fica bem gostoso de quarto olha que marrenta Ela vai subir vai descer vai rebolar na minha frente Vem xeré com a cabeluda que vou te passar o pet Ela chega aqui no baile fica de quarto com o bode atravessa Ela chega aqui no baile fica de quarto com o bode atravessa Filha da puta 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 joga a buceta senta senta Filha da puta 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 joga a buceta senta senta Filha da puta 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 joga a buceta senta senta Filha da puta 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 joga a buceta senta senta Ela senta bem gostoso de quarto olha que marrenta Ela fica bem gostoso de quatro, ela que manita Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado